Não tem ninguém aí, tô indo na área azul, valeu. Valeu, falou. Tô indo também. Tem jeito, tem jeito que você não... Chegou agora, chegou agora, tropa. Caralho, negão, já tava metendo o pé já, negão. Pô, canal, no final do mês eu tô indo prazo. Vai vir fazer o quê? Não vem aqui pra casa não, mano. Vai pra outro lugar e só passa. Tem muito malo contigo, meu pô. A gente já vai aí, canal. A gente já vai aí. Tô a intenção de vir pra cá, já? Matei um gravando vídeo aqui, hein. Rapaz, deixa pra mim aí, pra fazer toque. Fazer toque. O quê? O bom é aqui, ó. Esse cara, chat. Vou falar nada. Vou falar nada esses caras, chat. Ou tu pegou essa aqui do chão aí, chat? Eu achei no chão, eu achei no chão. Aham. Ah, então alguém roubou, mano. Achei que foi duas no chão, logo. Caralho, negão. Aí, ó. Só tá vindo os tokens, só tá vindo. Do nada aqui, ô. Fiz a boa. Caralho, tomou foguete! Tomou foguete da onde será? Foi lá da escola, sei lá, mano. Mano, acho que tem um cara da casa dessa casa de três centavos. Bora, tropinha, solta o freio. Cara de YouTube, foguete de quê? Tô querendo pegar a merda mesmo, né, da tropa. Ah, os cinco do aqui com a gente, três esquadinhos. Eita, Bianca. Eu mirei na cabeça e puxei pro peito, mas eu matei, né, amigo? Tá ligado? Mano, eu vi marrom no mapa ali naquela pedra, mano. Será? Tomou foguetão da onde será? Foi aqui, deixou. Porra, é pedra. Esse é hack, mano. É hack, é hack, é hack, é hack, é hack, é hack, guri. Boa, guri. É hack, é hack. Vou jogar o próximo jogo pra gente correr. É hack, é hack. Aham, tá dentro da pedra. Fofoco, tá dentro da pedra, desgraçado. Tá dentro da pedra, da pedra. Ó o pedrão lá, né, tô vendo. Vai, Serão, passa a primeira aqui pro túnel. E eu que tô morto, eu que tô morto, agora espera aí pra você falar. O cara comigo aqui, mano. Curaram o da pedra aí, o da pedra vai amassar vocês. O da pedra quebra, mano. Eu espero pra você me salvar. Tô se esperando. Eu fui salvar o Serão no da pedra, quase que eu rodei junto, filho. Mas fiz a boa, fiz a boa. Tá ligado. Cuidado pra ele não voar, mano, pro lado de cá. Essa aqui é a merda. Galera, que moleque chato, mano. Ele é do time da pedra, o cara não atira nele não, cara. Pega na escada aí, da pedra. Escada? Aonde? Pega na lateral. Pega na lateral. Pega na esquerda aí, Serão. Tá aqui não, Vian. Tá assim, Serão? Tava aí. Tô vendo não. Tá comigo já. Eita, homem bem bom. Ai! Cuidado, Serão. Já põe, põe. Morri muito, morri muito. Sai daí, Serão, sai daí. Tá vindo lá de hangar. Lá de hangar. Tô vendo, tô vendo. Caralho, mano. Quero aquele gelo lá da tropa. Caralho, Serão. Os caras colocaram foi 10 gelo lá, negão. Quem quer morrer não, tá? Tu deitou um e eu deitei outro, Serão. Tu deitou aí, Gorila? Caralho, mano. Ele veio de vecto. Você que vai rodar, Cris. Esse cara aí, mano. Era o que tava trocando comigo. Eita, chegou o dinossauro. Sai, Nubro. Caralho, é o dinossauro. Caralho, é o dinossauro, dinossauro. Mano, tá chegando. Ele fez mole aí. Ele tá negando. Ui, ui, ui. Tem mais de um, tem mais de um, Nubro. É squad, é squad. Sai, sai, sai. Espada do Dino? Espada do Dino? É squad, é squad, Nubro. Tá quebrando. Eu tô indo aí. Eu tô rushando, tô rushando. Calma, calma. Filho, tem quatro dinossauro. Um de cada um. Tem quilo, Serol, e gelo? Não tem um nada. Morri, Nubro. Morri, Nubro. Ajuda, 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 ajuda. Eu tô com você, meu filho. Morreu por quê? Um tiro ele. Um tiro ele, Serol. Boa. Chego pro inferno. Tem um nada, Nubro. Pega o fio de cura. Pega o fio de cura. Adale. Boa. Apasado, tem dois tiros. Na escada, na casa, na casa. Dei muito nele. Bora, bora, bora. Ruxar nele. Caralho, tem outro squad aqui. Ai. Boa. Comigo, comigo, comigo. Tem casa verde, tem casa verde. Muita gente. Mano, tem hack ainda, hein. Tem casa verde ainda? Outro? Tem, tem outro aí na casa verde. Ele escapa nele. Vai ensino ele. O homem tá rushando. O homem tá rushando. O homem tá rushando. Jimmy, me ajuda. No heavy, no heavy, no heavy ninguém. No heavy ninguém. Correio, correio. Vou colocar o caneta. Vai no último andar. Ah, acho que eu apaguei. Dois giros na casa branca. Dois giros na casa branca. Dois giros aqui comigo também. Dois giros aqui. Dois giros aqui comigo também. Vamos matar o giros então, mano. Será? O que é que é que é o marrom? Tá na minha arma. Ah, tu roubou, né? Não, porra. Eu abri minha arma aqui. Agora eu não... Eu falei, oxe, cadê? Vai, vai, seu porra. Vai, vai. Oi! Eu falei que ele está aí, pô. Tem mais dois que vai chegar agora, hein? Cadê o cerão? Pelo amor de Deus, senhor Jesus Cristo. Vai, santa mãe de Deus. Vai, mano. Mateu, mateu. Boa, boa. Estou jogando muito, calma. O Geraldo estava meio papadodinho. Estou não, viado. Vocês vê que ele só espera, né? Estou não, viado. Estou não, viado. Caralho! Quanta gente clota, meu Deus! Cuidado, cuidado. Bateu um hack, pô. Me dá kit aí, viado. Vou morrer? Eu vou morrer. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Cai, tá negociando bem. Ai, me dá kit, fanop. Vou buscar, vou buscar. Mano, gulira, gulira. Eu estou indo com você, jogador. Não, 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 não. Mas o que? Vamos, gulira. Você está pediando ou é, otário? Lá na Harry Potter. Aqui, ó. K1zinho. Ah, eu peguei. Tem um K1, filho. Parruxadão. Ah, então bora, então. K1 parruxadão. Gulira da janela, já. Gulira da janela. Gorila. É a gul... Gorila! Nunca perdemos esse jogo, filho. Tô curtiu, tô curtiu. Senti o dia no meu coração. Vai, gorila. Fica essa barretinha aí, cara. Faz a festa. Barretão? Hum, gorila. Você falou um negócio aqui. Tem aí, tem duas lá na casa também. Aonde? Aonde que eu pego? Aonde? Aonde, gorila? Tem um... Casa branca, casa branca. Ai, tomei no foguete! É hipótese. É hipótese. É hipótese. Mas é onde, gorila? Só por curiosidade, meu. Não que eu queira pegar. Achei a gente. Segundo lugar na direita aí. Segundo lugar na direita. Pô, mas eu queria um... Um... Um veneninho, mano. Pra mim, um... Um kit, velho. Eu tomei o... Bora... Bora limpar as costas aqui, serão. Ai! Ai, 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 ai! Eu limpou, eu limpou. A gente tá limpando. A gente tá ruxando. A gente tá ruxando, velho. Me salva. Me salva. Golira, tranca a escada que vai vir louco, os homens. Tranquei. Boa, guãs. Ah, eu aqui, ó. Eu aqui, ó. Pisa bom. Pisa bom. Pisa bom. Vai é bom. Vai é bom. Destranca, destranca. Destranca, destranca. Destranca os cara. Destranca o que, rapaz? A gente vai rodar. Destranca, destranca o que também. Apaguei um. Apaguei um pra frear. Apaguei um pra frear. Ele vai salvar meu kill. Vai salvar meu kill, mano. Alguém tem um reparador aí, mano? Pô, eu queria kit, mano. Alguém tá com pena de mim, não? Tem só um só. Se quiser, eu drogo. Ah, então. Ele mesmo, ele mesmo. Olha eu, mano. Arrumei um aqui. Calma aí, calma aí que eu tô na missão aqui louca, mano. Opa! Ele é doido. Ele quer fazer um kill. Opa, nega! Opa! Eles salvem, eles salvem. Cadê? Quem é que ia fazer a boa? Opa, aqui, ó. Já tem o primeiro aqui pra gente usar. Botei no relógio aí, time. Você vai lá. Ah, mano. Eu gosto de ver hora, mano. Boa, boa. Boa, mano. Dá pistola aí, dá pistola aí. Dá pistola aí. Esse tempo todo a gente tinha pistola? Esse tempo todo? Eu vou pedir até drop já, né? Dá pistola. Eita! Caralho, o cara deu um foguete aí, mano. Ei, fanop! Vou pedir o drop, vou pedir o drop, vou pedir o drop. Drop, cara. Levanta aí o arrombado. Cai do seu lado. Calma, calma, calma. Chama drop, chama drop. Acho que o morro tá calmo. Acho que o morro tá calmo. Mano, eu acho que a favela deu uma acalmada aí. Dá pra gente andar, hein, mano. Sair da casa. Caralho. Tem um relógio aí, tem dois e veio um de factório lá. Eu tô aqui no relógio, negão. Pode vir quem quiser, gulira. Gente, é a lenda desse jogo online, mano. Tá louco, mano. Ae, não, não. Não é lenda de nada, não. Me dá a bala, dá a bala, fanop. Que miséria. Vou virar a cala pra cá, cara. Caralho. Ô, Deus, 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 Deus. Fantop! Valeu, zero! Tomou foguete da onde, fanop? Casa do Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter? Não é não. Harry Potter. É o Harry Potter. É o Harry Potter divinando aqui, ó. Mano, comigo já tem cara. Calma, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá vindo doido, droga. Você é meio doido, né, negão? Boa, boa, boa. Olha o foguete lá. Tem foguete, tem foguete aqui. Eu não vi tudo isso aí. Cê vai ser apagado, cê vai ser apagado. Cê vai rodar. Opa, renovou a fonte de renda aqui. Sai daqui, tch. Será que tá aqui? Time, pelo amor de Deus, time, me dá um kit. Não vai salvar, não. Vai salvar, não, que eu tô aqui numa missão impossível. Drop o kit pra ele, fanop. Caramba, não. Caramba, não deu tudo, não. Vou tirar pistola de cura. Caramba, tem pistola de cura do gorila, ó. Eu peguei agora, peguei agora. Caramba, tá se amarrando na pistola, né, gorila? Tem pistola de cura aqui, sonata. Vem, 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 vem. Já era, mano. Cê tá jogando meio solto você, né, negão? Já era, mano. Morri, cara. Que desgraça, mano. Que desgraça! 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 Opa, quem é, Serol? Quem é, Serol? Serol morreu, mané. Fala da man aí, Sérgio. Fala da man aí. Caralho, mano. Mas na moral, eu morri lá naquele negócio lá, roubado. Tava atrás da árvore já e caí, viado. Maldito seja. Foi que arma que me matou? Eu tava te esperando, meu irmão. Olha, olha, olha. Deixa aí. Eu vejo o de baixo. O de baixo caiu. Não deixei ninguém descer pra passar da bote, meu. Foda é, Fichat. Deu depressão, velho. No, bro. Confia no pai. Olha esse rugi tá no pau. Gelo, toma! Estragou no jogo, essa arma desgraçada. Galera, maldita. Que lança as armas ruins. Mano, eu acho que eu morri. Isso, ela dá trapa. Morre. Morri. Não, bro. Você parou lá, gorila. Você parou de novo, gorila. Tá de safadagem, tá de safadagem aí. Tô triste, mano. Tô pensando até agora. Vem pra raio podre, pra raio. Vem pra raio podre, pra raio. Galera, chat. Olha a gameplay dessas desgraças, chat. Jogando igual x3. Eu vei, eu vei o... Lata do lixo, budi raça. Lata do lixo rodou, pai. Acabou. Rapaz, ele vai querer um chai aqui, gorila. A mãe tá Y no brulho. Ô, 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 ô. Espera pular, espera pular, gorila, espera pular, gorila. Doze vivos ainda, mano. Minha partida, viado. Vintinho. Pulou já! De onde eu tô vendo? Vem, 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 Fanope. Ai, que tu tocou, Vi. Vem. Olha o Koken, Fanope, olha o Koken, Fanope. Só o Koken, Fanope. Vamos lá, gorila. Eita, gorila, ai, 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 ai. Vai, Fanope, vai, Fanope. Ah, não, ele vai finalizar tudo. Vai, cara. Vai, cara. Olha, você entregou pra caralho, gorila. Nossa, pô. Eu... Eu deitei um lá, eu deitei um lá ainda, eu só finalizei. Caraca. Pô, ali era nossa, gorila. Ali era nossa, não cai. Pô, é porque você me abandonou, né? Não, 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 não. Aí, a torcida chamou, né, legal? A torcida veio logo, né, juntinho. Ali é três, não, nobro. Nossa, o importante é que a torcida chamou na hora certa, mano. Chamou, tem nobro sem vida aí, ó. Tô adorando. Tem um lá de trás dando só pra pegar no nobro, mano. Apesar que se morrer também não vale a pena, mano. Vou falar pra tu, eu ainda confio no banheiro do meu guerrilho. Vai, nobro. Nobro, representa, nobro. É quente na árvore, é quente na árvore. Foi malandro, o maluco adiantou o safe. Vai matar o nobro agora, ó. Uma estreifada. Tô malandro não, senhor. Vai, nobro. Nem você vai ser capaz de ganhar, nobro. Bora, nobro, misera. Caralho, pegou o safe. Ai, nobro. Boa, nobro, nobro. Bora, nobro. Confio em você, meu parceiro. Nunca vi você perder, nem ganhar, mas vambora. Rapaz, se chegar naquele lute ali faz amor, hein. Nossa, se ele matar as menininhas da praia ali, ó. O nobro tenta fazer amizade com elas, nobro. Não vai ser... Ela tá rasgando, é o meu xixi. Aí, meu paladão, nobro. Paladão, nobro. Ai. Toma. Nem nobro foi capaz de ganhar. Nem nobro foi capaz de ganhar. Nem nobro foi capaz de ganhar. O Princesa. Ó o Princesa contra a menina. A bolinha. Eita. Eita. Sem kit. Desde Clock Tower, eu tava sem kit. Toma. Sem kit desde Clock Tower, eu tava sem kit. Meu Deus, mano. Que partida foi essa, mano? Eita. Eita. Pô, essa partida aqui foi melhor que o X3, ou pô? Foi boa. Foi boa. A partida foi boa, mano. Adeus. Agora eu entendi. Agora eu entendi porque você tava soltinho gravando o vídeo, né? Tava gravando. Tava gravando. Tava ensando ali. Doze kills, o negão morreu. Tinha trinta viva ainda. Não, não. Bagação, bagação. É isso aqui virou vídeo. Isso aqui virou vídeo, mano. Na moral, mano. Ele tava meio gravante. Doze kills, filho. Só em Clock, eu tava ruchado. Já tinha matado mais outros. Já tinha dor na goleira que tava ruchando. Só que uma escarapina, mano.